Novo mistério no ar. Irmãos de Gideão, aquele rapaz, o motorista de aplicativo, envolvido no caso Sara Mariano, infelizmente na noite deste último sábado, acabaram perdendo a vida. Algumas pessoas estão cogitando se existe ou não algum ponto de ligação direto com o caso Sara Mariano. É o que nós vamos tentar ver no vídeo de hoje. Então, bora lá com o baixinho. O doutor Valdo está vendo aqui, com exclusividade, o site Alô Juca mostrando o momento que Gideão está sendo apresentado aqui na delegacia. O mandado de prisão foi cumprido na manhã de hoje. Gideão, quer falar alguma coisa, Gideão? Você ainda não é a participação no crime? Hein? Quer falar alguma coisa pra gente? Você que levou Sara. Aí, Gideão, agora está sendo apresentado. Os advogados estão acompanhando ele nesse exato momento. Désima quinta da delegacia de Asdávila. Acaba de apresentar Gideão com exclusividade, você acompanha aqui no site Alô Juca. Antes de começar esse vídeo, eu preciso aqui externar que todas as informações que vamos trazer são diretas lá do portal e do perfil no Instagram do site Alô Juca e todos os créditos a ele. Mas, não esquece também de deixar aquele like maroto e a sua opinião e comenta de qual canto do Brasil e do mundo você me dá a honra de ser acompanhado pela sua pessoa. Assim você fortalece o nosso trabalho. Tendo dito tudo isso, agora sim, vamos pra informação. BBT, Rudupeia e vamos lá pro site do Alô Juca. Bom, vocês estão vendo aí e já aparece logo de cara a informação. Mistério. Irmãos de Gideão, do caso Sara Mariano, são... Não posso falar essa palavra aqui, que vocês sabem muito bem. Atiros em Kamaçari. O que será que aconteceu? Supostamente tem ligação com o caso Sara Mariano? Bom, é uma das perguntas que está ainda rolando no ar. Vamos tentar entender um pouco esse mistério. O site Alô Juca trouxe alguns detalhes impressionantes, mas eu quero ir diretamente no Instagram, porque ali a forma que está transcrito nos dá uma direção, um norte do que realmente está acontecendo. Vamos lá. Mistério, como eu disse, e aqui segue. O duplo homicídio aconteceu na noite deste último sábado 23 no município de Kamaçari, região metropolitana de Salvador. Os irmãos Edson Duarte de Lima, de 30 anos, e Ariane Duarte de Lima, Reis, de 31, foram surpreendidos por um homem em uma motocicleta na rua Itamaraju, bairro Verdes Horizonte. Muitas pessoas perguntaram, Opa, será que o casal de irmãos tem alguma ligação com o Gideão e com o caso Sara Mariano? Será que existe? Bom, o próprio portal aqui traz algumas informações, se existe ou não. Porque, quer queira ou não, e eu não sei se é uma coincidência, nesta semana nós teremos aí uma audiência do caso Sara Mariano. Inclusive, eu peço encarecidamente que você que está me acompanhando agora, não se esqueça de me acompanhar nos grupos do WhatsApp e Telegram para receber todas as notificações, porque nós vamos cobrir, sim, o que vai se suceder aí em meio desta audiência. E eu faço questão que você esteja comigo aqui acompanhando passo a passo de tudo. Não esquece de me acompanhar nos grupos, beleza? Vou deixar no comentário fixado. Voltando para a informação. Então, a gente vê aqui que o perfil do Instagram já começa tratando isso. Mas vamos lá, porque a polícia aqui esclarece se existe ou não algum ponto de ligação. De acordo com a polícia, as vítimas são irmãos de um dos suspeitos dos envolvidos no caso da cantora Sara Mariano, em outubro do ano passado. O motorista Gideão Duarte Lima segue detido e aguarda o julgamento. Já a polícia acredita que a morte dos irmãos dele não tem nenhuma ligação com o feminicídio da cantora. O caso está sendo investigado pela polícia da cidade. E os policiais ouviram relatos de que o alvo do atirador seria Edson. Porém, Ariane também acabou levando o alvejo. Ainda conforme informações da polícia, um parente de Edson teve acesso ao celular onde verificou que a vítima tinha envolvimento com substâncias ilícitas. Pelo jeito, ele era usuário, supostamente, esse rapaz aqui, que está com a corrente aqui no pescoço, supostamente ele era usuário ou vendia e o camarada acredita na possibilidade que tenha sido motivado por uma dívida. Às vezes foi cobrar alguma dívida, enfim. Supostamente. É o que a gente consegue ver aqui a princípio. Bom, mas vamos a algumas considerações que eu acredito que eu preciso trazer aqui sobre esse contexto que é de suma importância. Eu acredito particularmente que não tenha nenhuma ligação dos irmãos com o caso porque, embora vai ter nessa semana a audiência, é lógico que em nenhum momento do inquérito policial nos autos do processo, do inquérito, perdão, foram citados os irmãos. Em nenhum momento foram citados. Não há ponto de ligação. Então, o fato de, supostamente, o rapaz ser usuário ou trabalhar em uma biqueira é o motivo de que tudo isso tenha, sim, acontecido. Em tudo isso, a gente só tem apenas que lamentar porque, infelizmente, um casal de irmãos, não sei se posso dizer casal de irmãos. Enfim, dois irmãos acabaram perdendo a vida. Eu imagino como que a família não deve estar porque um integrante da família, há pouco tempo atrás, preso por envolvimento no caso da Sara Mariana. E agora, esses dois que acabaram perdendo a vida é algo muito complexo. É uma coisa muito difícil, né? Antes de encerrar aqui, eu quero estermar minhas condolências às famílias os entes queridos porque, independente se a pessoa é envolvida com isso ou não, eu acredito que as pessoas da família acabam se lamentando. E ainda mais, em um curto espaço de tempo, ver tanta coisa assim acontecendo só por Deus. Agora, não tem nem o que se dizer, né? Não tem ponto de ligação nenhum. Mas fica o mistério no ar. O que será que aconteceu? Será que eles tinham algum ponto? Pelo menos o rapaz aí, o Edson, né? Ele tinha algum ponto de ligação? Será que ele vendia? Era só usuário? Ele estava devendo? A gente não sabe até o momento. Complicado. Mais uma vez, agradeço imensamente o carinho e a atenção de todos pelo baixinho. Não se esqueçam de me acompanhar nos grupos do WhatsApp e Telegram para não perder nenhuma notificação. Qualquer momento, estou de novo, ou aqui, ou lá no Labareda Sobrenatural. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho